Terceira parte, agora a gente vai ver o mapeamento do conceitual para o lógico. Então, relembrando, a gente tinha um modelo conceitual, entidades de relacionamento, objetos, e a gente estudou o modelo lógico. Só que é assim, mas não é, o modelo conceitual é de um jeito, o modelo lógico é de outro. E aí? Porque o cara fez aquele negócio de uma entidade de relacionamento, e na hora que gera o bom, como é que fica a brincadeira? A gente tem que fazer o mapeamento, e isso é uma das coisas que se faz muito hoje em dia. E esse mapeamento, ele justamente vai sair do conceitual e vai ser mapeado para o lógico. O mapeamento, ele pode ser encarado de várias maneiras. Eu posso, por exemplo, ter o modelo de entidade de relacionamento, mapear para o modelo relacional, porque o meu banco de dados é relacional. Esse é um dos casos mais comuns e mais corriqueiros, e é o que você vai mais ver nos livros de banco de dados. É esse mapeamento, é o mapeamento mais recorrente que tem. Porque o entidade de relacionamento é bastante usado, tem o modelo de relacionamento bastante usado, e aí é bem comum ter esse mapeamento. Mas pode ser também que você tenha feito a modelagem orientada a objetos, e isso está crescendo muito, mas o seu banco de dados é relacional, porque ainda é o banco de dados mais usado. Então, você vai querer fazer o mapeamento dos objetos para o modelo relacional. Isso também é bastante comum. É muito comum as pessoas modelarem o orientado a objetos ao invés de entidade de relacionamento, porque, às vezes, a sua aplicação é orientada a objetos. Então, é mais natural que tanto a aplicação quanto os seus dados sejam modelados dentro do mesmo paradigma. Aí você usa o objeto para tudo. Está certo? Só que na hora de chegar no banco de dados, você quer relacional. Aí você tem que mapear a brincadeira. Pode ser que você tenha um modelo conceitual orientado a objetos, e tem um modelo lógico orientado a objetos, e o seu banco de dados sejam orientados a objetos. Então, André, qual a brincadeira? Que brincadeira é essa aí? Objeto para objeto não tem mapeamento? Alguém imagina por que eu escrevi esses lives? Sei lá, eu estava com sono na hora, babando de lado já na hora que eu fiz isso. Por que eu fiz mapeamento de objeto para objeto? Se as duas coisas são do mesmo modelo. Vamos ver o que a gente está pensando agora. Sai da presença de tela. Aperta uma técnica. Sai da presença de tela. O relacionamento de tela é que você ainda não está confiado. Você definiu todos os objetos e todos os atos que você tem que definir, mas como vai ser relacionado? As relações seriam tecnológicas? Hã? As relações seriam tecnológicas? Não, eu faço as relações no conceitual. Oi? O modelo lógico já entrou no sistema. É, mas por que tem que fazer o mapeamento? A gente não viu isso aqui porque não tem sido tão usual ter bancos de dados orientados aos objetos. Mas, você pode, por exemplo, no modelo conceitual, trabalhar num nível em que você, por exemplo, não define tipos, porque não é tão comum no modelo conceitual. Você vai definir o modelo, mas sem detalhes que só dizem respeito à parte lógica do modelo. Então, isso é uma coisa que eu ia perguntar. Quando a gente falava na faixa de considerar objetos, a gente chegou a discutir de colocar os objetos, colocar os atributos, os tipos dentro. E isso é um modelo que você também pode considerar conceitual. É, porque no modelo conceitual você tem uma liberdade. Você vai tomar decisões baseadas no que você quer que o usuário perceba e como você está mapeando o universo, blá, blá, blá. Aí, quando você quer ir para o lógico, você já está pensando no banco de dados. Agora, você tem que tomar algumas decisões que você não tomou lá. Aí, você vai poder acrescentar detalhes. Eu não mostrei isso aqui, porque isso aqui já seria uma outra aula, mas como isso não é tão usual assim, eu só estou chamando a atenção aqui, de você poder fazer esse tipo de coisa. Você também tem uma modelagem, você também pode ter um modelo de entidade de relacionamento e mapear para objetos, mas isso é bem incomum, tá, gente? Mas pode. Sei lá, você tem lá um modelo antigo, lá na empresa, que é a entidade de relacionamento, você quer mapear para objetos. O que a gente vai ter foco nessa aula é o que é mais usual. O mais usual é de entidade de relacionamento para a relacional e de objeto para a relacional. Então, lembrando que a esquerda tem um modelo conceitual e a direita tem um modelo lógico, tá? E eu vou fazer esse mapeamento. Bom, então como é que eu faço o mapeamento? Eu vou pegar pedaços do meu modelo conceitual e vou pensar como esse cara vai virar alguma coisa no modelo lógico. Ok? Então vamos pensar que você tem uma entidade regular. O que é uma entidade regular? Aquela entidade. Eu estou falando então de modelo de entidade de relacionamento. Vocês lembram o que é entidade, não lembra aquela caixinha? Bom, a minha pergunta é, uma entidade regular, quando é mapeada para o modelo relacional. Então lembre-se que entidade é isso aí, entidade livre, por exemplo, certo? Vocês lembram, inclusive, que a entidade tem a noção de atributo-chave, tá certo? Que é equivalente ao conceito de chave primária do modelo relacional, tá? Como é que uma entidade é mapeada para o modelo relacional? Como é que vocês acham? Normalmente, né? Atributo da tabela, então uma entidade vai virar uma tabela, é isso? Hã? Vocês acham que tem alguma armadilha, né? Tem gente que olha na camisa, né? Tem alguma armadilha nesse negócio aí, que eu não vou cair nessa, não. Tem armadilha? Você pode questionar se de repente algum atributo em cima é uma entidade, né? Às vezes o senhor não tem a me passou alguma coisa aqui, no caso do autor, sei lá, às vezes... É, é o que acontece assim, tem casos excepcionais, mas a gente sempre estuda o caso mais comum, para você entender o processo. Depois, ah, mas naquele caso específico eu quis fazer assim. Tudo bem, você tem liberdade de trabalhar, certo? Mas o que é o mais comum? O que vocês acham? É uma entidade virar uma tabela? Vocês nem sabem mais, vocês já estão tão bêbados, vocês nem sabem mais. O que é uma entidade, o que é uma tabela? Ah, o Ades ligou para completar. Apresado, espectador da internet, eu vou ligar o acondicionado. Se não fica silêncio, o cara não sabe o que está acontecendo. Você fica pensando, como o cara conseguiu projetar um acondicionado que se desliga sozinho por uma razão indefinida? Já teve alguém que fez um hardware, tem um negócio, que por uma razão indefinida desliga o acondicionado. Aí você ainda está ligado, você vê que é indefinida, porque esse não tomou a mesma decisão daquele. Tipo um random. Aí o cara falou assim, ah, quer saber? Se eu aleatoriamente desligar, eu economizo energia. É uma decisão, concorda? Eu desligo aleatoriamente. Bom, o caso comum é o que parece mais óbvio mesmo, e é isso mesmo. Uma entidade vai virar uma tabela, certo? Os atributos da entidade vão ser traduzidos nas colunas da relação, ou da tabela, certo? E o que a gente está chamando de atributo identificador, o atributo chave, vai virar a chave primária. Bom, então não tem graça, certo? É isso aí, ó, que vocês estão vendo. Tá bom. Certo? Dúvidas? Classe. Então agora eu me desloquei para orientar só o objeto. Eu estou fazendo em paralelo, porque eles têm coisas muito parecidas, né? Então a gente já faz uma tacada só. Então a noção de classe, ela é muito próxima à noção de entidade, concorda? Como é que você mapeia uma classe para o modelo relacional? Bom, cara, se você não está respondendo nisso, ou você está com muito sono, ou você está na sala errada, né, cara? Depois de toda essa dica, assim, se o cara não responde é porque está em outro planeta. Então, a gente pode associar uma classe como se fosse uma entidade, e, consequentemente, a classe vai ser traduzida numa relação. Também atributos vão ser traduzidos nos atributos da relação. Agora a gente tem o problema da chave primária. Por que a gente tem o problema da chave primária? Porque classe não tem chave primária, não tem atributo de chave. Vocês lembram que eu falei isso? Ou vocês estavam dormindo também nessa hora? Lembram? Ó, eu acho que o estudo de Oxford está meio errado. Você sabe o que é o estudo de Oxford? Não? Eu falava sempre isso com meus alunos, mas eu acho que ele está errado. Ah, não, não, talvez ele esteja certo. Porque a gente está de 8 às 10, né, a aula de 8 às 10. É que ele disse que os alunos só começam, as pessoas começam a funcionar na média a partir das 11 horas da manhã. Aí quando eu dava aula de 10 às 12, umas 11, o pessoal começava a responder as coisas. Mas vocês ainda estão muito longe desse horário, né? Então, vocês ainda estão naquele modo, assim, Economia de Bateria. Não respondem nada, não entram na internet, não faz nada. É, exatamente. Vocês estão parecendo aquele cara que não quer se mexer para não acordar, né? Sabe quando você dá um acordado assim? Mas ainda não está no horário? Aí você não vai me mexer, senão eu acordo. Vocês estão parecendo esses caras, não estão nem se mexendo. Bora, pessoal! Então, tem duas possibilidades. Ah, vamos ver quem é que está avaliando. Quais são as possibilidades? Como é que eu faço para criar a chave primária a partir de uma classe? Ah, eu tirei, Zay. Ou eu escolho um atributo, certo? Peguei aquele cara. Ou eu crio. O que seria criar? Mas aí ele virou um atributo, que é o atributo que eu escolhi. Mas o que você está chamando de ID? Tem um outro conceito aí, tem um jeito diferente de fazer isso aí. Isso que você está chamando de ID, é uma tentativa de simular os objetos, certo? Que é a técnica de surrogate. O que é isso? É você ter um cara, um atributo, certo? Que ele não tem nenhuma relação com os outros atributos. Ele é um número que você vai gerar, e esse número é 1. E isso vai identificar unicamente aquele cara na tabela. Tem várias estratégias para você fazer isso. Pode ser número sequencial, pode ser um número único na tabela, no banco inteiro, se você quiser. Porque aí você simularia realmente como um objeto se comporta. Enfim, mas você pode fazer essas duas opções. Você pode escolher atributos e dizer se esses caras são a minha chave primária, ou você pode criar esse cara 1. Oi? No modelo conceitual, não há noção de chave primária. Não tem. Por que não tem? Vamos lembrar por que não tem. Vocês lembram por que eu falei que existe uma chave primária? Por que alguém fez um tipo? Porque alguém queria alguma coisa para a identificação. Por quê? Você tem que se perguntar isso. Por que alguém queria alguma coisa para identificar alguma coisa? Você lembra a história da identificação? Eu falei que no mundo físico, as coisas físicas, elas têm identidade inerente, praticamente. Então, esse relógio é único, porque fisicamente, espacialmente, ele é único. Está certo? Tem um papo filosófico, que eu não vou entrar agora, senão a gente vai gastar mais uns 20 minutos da aula, que fala sobre essa questão da identidade também, mas eu não vou entrar nisso. É uma coisa da estátua de barco. Mas vamos deixar essa parte para lá. Vamos acreditar a parte filosófica que esse relógio é único, porque fisicamente ele é único. Então, ele tem uma identidade inerente a ele. Como cada um de vocês tem uma identidade inerente a vocês. Você não precisa ter um número ou nada social da você para você ser único. Você é único porque você é único. Não, não, a partir do momento que eu tenho um CPF, eu passei a ser único. Não, não, não. Ah, a partir do momento que minha mãe me deu um nome, eu passei a ser único. Não, não, não. Você nasceu único. É assim, você é fisicamente único. Então, esta característica inerente às coisas, não há no mundo virtual. Não há. Ela não existe. Ponto. Certo? Como ela não existe, a gente tem que simular ela usando identificadores. Tá. Só que os objetos, eles escolheram uma estratégia para fazer isso. Qual é? No modelo oriental de objetos. Qual é a estratégia que foi escolhida por eles? Cada objeto tem um identificador único próprio que, às vezes, você nem tem acesso. Quem usa a linguagem de programação orientada do objeto, Java, Python, essas coisas, sabe que um objeto tem lá um identificador único, mas você nunca usa ele. Certo? Mas esse identificador único vai ser usado, por exemplo, para um objeto apontar para outro, para tudo que você fizer, esse cara está lá. Certo? Ele é único, ele simula essa coisa de ser único no mundo. Certo? Como esse identificador único é inerente ao objeto, independente do que você quiser fazer, ele não precisa escolher chave primária, porque o objeto já embute em si a noção de ser único nesse número aí. Então você não tem chave primária por isso. Só que na hora que você vai transformar isso numa tabela, a tabela tem que ter chave primária. Aí você tem que, de algum jeito, simular esse negócio. Todo mundo entendeu isso? Nos bancos de dados orientados ao objeto, muitos deles, você não tem acesso a esse identificador único do mesmo jeito que... Não é que você não tem. Você geralmente não vai fazer questão de ter acesso a ele do mesmo jeito que você não faz questão de ter acesso numa linguagem orientada ao objeto. Você não precisa ter um campo, um atributo, nem nada. Você vai guardar o objeto e ele é único, porque o banco vai dar um jeito de criar um identificador único para ele e acabou. E acabou. Você não tem esse controle. Todo mundo entendeu isso? Oi? Oi? Na quantidade de relacionamento de relacionamento, a pessoa já marca o chave, um conceito alto, mas a gente não tem qualquer coisa de subjetar o que eu poderia interagir, se achar, que ela pode ser subjetada, pode ser só o que eu falo. Ah, você está falando que... Não. É, não, mas a ideia é que... É. Geralmente o cara já vai fazer uma coisa que já vai ser... É porque o conceito é muito próximo, né? Ele já vai fazer uma coisa que seja mínima. Geralmente. Entendeu? É, mas se não for, se o cara fizer a borrada de não ser, aí tem que transformar. Mas não faz muito sentido você escolher como chave também atributo de identificador alguma coisa que não seja mínima. Professor, consigo representar o modelo conceito alto, chave, se não adianta? A gente vai ver agora. Ah. Na verdade você vai representar a relação que vai virar uma chave estrangeira. É o contrário. Então vamos ver o caso dos marcadores. O caso dos marcadores, eu tenho a noção de marcador, que é uma entidade. Certo? E eu estou usando a notação alternativa que é a bolinha escurecida para atributo de chave. Certo? E eu posso ter uma classe também, marcador. Então isso vai virar uma tabela marcador e o atributo chave virou a chave primária. É o título. Eu estou usando que o título é 1. Agora vamos pensar em relacionamentos. Então as entidades se relacionam. Concorda? Uma entidade se relaciona com outra entidade. Aí vai chegar no que você está falando. Tá certo? Por exemplo, eu vou pegar o relacionamento mais simples e mais topeira, que é o de 1 para 1. Certo? Vamos supor que uma pessoa ocupe um armário e um armário só possa ser ocupado por uma pessoa. Tudo bem? Como vocês mapeariam isso para tabelas? Lá no negócio que começou a ficar vai começar a esquentar a chapa agora. A chapa está esquentando mais. Vamos lá. E? Pensem. Estou pensando. Estou pensando. Estou pensando. Estou pensando. Pode ser uma única tabela? Pode ser uma única tabela? Pode ser uma única tabela? Pode ser só de iguais. Pode ser só de iguais. Depende. Duas tabelas. Duas. Três. Pode colocar a tabela pessoa no armário e a tabela armário para outra pessoa. Aí você está fazendo a referência nas duas direções. Geralmente a gente não faz isso. Eu vou mostrar porquê. A gente só faz em uma direção. Não tem necessidade de fazer nas duas. Mas aí você está falando em duas tabelas. É isso. Na verdade, pode ser uma, duas ou três. E a resposta sempre depende. Certo? Aqui está a mesma coisa em orientador ao objeto que eu estou mostrando a cardinalidade mínima que é zero. O que significa que é opcional dos dois lados. Certo? Bom. Então como é que eu mapeio isso? Bom, isso aqui eu tirei do livro do Heuser e eu gosto muito dessa tabelinha. Ela mostra a cardinalidade das relações. como é que você deveria decidir se você faz uma tabela só que a gente vai chamar a função de tabelas ou adicionar uma coluna na outra tabela com uma chave estrangeira ou criar uma tabela só para um relacionamento. Eu vou mostrar os três casos aqui. Então vamos pensar o que é a fusão de tabela. A fusão de tabela seria criar um tabelaço. Certo? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não, eu vou fazer um top-down. Eu vou falar primeiro de cada um deles e aí depois eu vou nos detalhes. Fusão de tabela significa criar uma tabela para tudo. Certo? Bom. Se os dois lados forem opcionais, ou seja, a cardinalidade mínima for zero, se os dois lados forem opcionais, eu vou mostrar para vocês que não dá para você botar tudo em uma tabela só. Por mais que você queira. Você vai ter um problema conceitual aí. Por exemplo, definir quem é a chave primária. Porque os dois lados são opcionais. Certo? Então, não dá para botar em uma tabela só. Certo? É mais recomendado, e aí o ticado é o mais recomendado, é que você adicione uma coluna em uma das tabelas apontando para a outra. Certo? E a segunda opção que não é tão boa quanto o mais recomendado é você criar uma tabela própria para a relação. Certo? Se um dos lados é obrigatório ou os dois lados são obrigatórios, o mais recomendado é você juntar as duas tabelas em uma tabela só. É fazer uma fusão de tabelas. Certo? Se não der, por alguma razão, porque vocês estão vendo que são as regras recomendadas. Não quer dizer que você tem que fazer daquele jeito. Depois tem o bom senso, tem os problemas de cada dia. Então, né? Se um dos lados for opcional e não der para fazer fusão de tabelas, você faz uma coluna em uma delas para a outra. Está certo? E o último caso é você criar uma tabela própria. Mas se os dois dados forem obrigatórios, você está vendo aí que ele botou três e três. Porque assim, é fortemente recomendado fazer uma fusão. Porque se os dois dados são obrigatórios, provavelmente eles deviam ser uma tabela só. E é muito pouco recomendado qualquer outra opção. Certo? Vamos ver como isso acontece, como é que eu materializo isso. Então, eu tenho as três alternativas. Eu tenho a chave estrangeira, que vai ser equivalente àquela adição de coluna que eu falei. Eu tenho o relacionamento incorporado, que vai ser equivalente à fusão de tabelas. E eu tenho a relação relacionamento, que é o que naquela coluna aparecia como tabela própria. Então, vamos falar aqui sobre a primeira opção de criar uma chave estrangeira. Certo? que é a mais recomendada quando os dois lados são opcionais. Certo? Então, a chave primária de uma das relações vai se tornar a chave estrangeira da outra. Então, vamos lá. Pessoa e armário vão virar duas tabelas. Certo? Deixa eu ver aqui. Pessoa e armário vão virar duas tabelas. Só que tem uma coisa aqui. Não, peraí. Deixa eu... Eu vou pular isso e depois eu vou. Pessoa e armário vão virar duas tabelas. Tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das duas tabelas, vou adicionar uma coluna e vou apontar para a outra. Certo? O que vai determinar qual das duas tabelas eu escolho? É, você está falando do join aí, né? Isso pode ter alguma influência, mas não é tanto quanto você está pensando. Porque quando a gente vai virar join, você vai ver que o algoritmo join, isso tem alguma interferência, operando no útil. Acho que mais questão da patenagem mesmo em relação ao mundo real, né? É, tem várias decisões que vão fazer você escolher isso aí. Uma delas pode ser a própria semântica. Tá certo? Às vezes, assim, a pessoa, não faz sentido botar um atributo para a pessoa para dizer que armário que ela tem. Tá? que é um conceito que surge sem armário. Mas para um armário faz sentido ter um atributo pessoa, porque todo armário tem que estar relacionado com uma pessoa. Não é? Então, então eu posso querer colocar no lado de lá. Tá certo? Neste, de um para um, vai ter um pouco dessa decisão. Também você vai ter que ver qual é o lado que é opcional e o lado que é obrigatório. Isso pode levar você a tomar a decisão. Certo? de quem, de que lado você vai botar a coluna. Tá certo? Mas, uma coisa importante que a gente discutiu na aula passada, não sei se vocês lembram, é que o modelo UML, ele tem a navegabilidade. Tá vendo? Lembra que eu falei que você pode direcionar? Que o entidade de relacionamento não tem. Então, se você tiver mapeando do UML, fica mais fácil. Certo? Porque, se a navegabilidade for de pessoa para armário, então você bota a chave estrangeira em pessoa, apontando para armário. Ou, se a navegabilidade for de armário para pessoa, você bota a chave estrangeira em armário, apontando para pessoa. Certo? Aí ele já te dá uma dica de como você faz o mapeamento. Mas, se for entidade de relacionamento, não tem essa dica. Tá? Aqui, por exemplo, é um caso em que você vai fazer desse jeito. Tá? Por causa da navegabilidade. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Uma das outras, uma outra questão que você pode considerar é que se a relação tiver atributos, certo? Esses atributos vão ser incorporados no lado do cara que tem a chave estrangeira. Certo? E isso pode ajudar você a tomar a decisão de que lado está a chave estrangeira. Porque faz bem mais sentido você ter ali a data, a hora daquele cara ali que está ocupando o armário, etc. Tudo bem? Como é que é o relacionamento corporado? Eu vou fundir duas tabelas em uma só. Tá? Isso é recomendado quando as duas têm relação obrigatória, o que a gente chama de participação total. Os dois precisam participar da relação. Certo? A terceira opção é você criar uma relação que tem a referência cruzada. Certo? Nesse caso de um para um ela nunca é recomendada. Mas eu vou mostrar como é que ela é porque pode ser que tenha algum caso que você queira fazer isso e também porque você já entende como é que é o negócio. Então imagine que eu tenho armário e pessoa e eu quero fazer a relação entre os dois. Então eu vou justamente criar uma tabela no meio, eu já tinha mostrado essa tabela, que tem chave estrangeira para a pessoa, tem chave estrangeira para o armário e ela relaciona as duas coisas. Certo? Ah, mas André, eu nunca vou usar essa solução para relações de um para um. Depende, depende muito. Às vezes, por exemplo, um relacionamento tem trusilhões de atributos. Por exemplo, tá? Aí se eu incorporar em uma das tabelas e a relação for o que a gente chama de esparsa, nem sempre eu tenho aquela relação, eu vou ter um trusilhão de atributos que quase nunca são usados. Aí pode justificar você criar uma tabela só para aquilo, por exemplo. Certo? Então, isso depende muito do momento. Vocês entendem? Hã? Desafio agora. Vocês pensarem. Não, esse não. Um para aí. Agora. Vamos pensar aí agora. Vamos ver se vocês vão saber me dizer. Acorda, acorda. Vou começar a chamar pelo nome aí, hein? Para responder pergunta. Quando o relacionamento é de um para em, como vocês acham que eu posso mapear? Vamos lá. Hã? Duas tabelas. Qual é teu nome? Mauro. Mauro. Duas tabelas? E aí, uma aponta para a outra. Quem aponta para quem? N aponta para 1. N aponta para 1. N aponta para 1. Então, vamos lá. Vamos imaginar estante, guarda, livro. Esse é um dos poucos casos em que eu estou representando a cardinalidade mínima porque eu preciso dela. Está certo? Você está vendo que é o contrário. Toda aquela coisa que a gente chorou na aula passada. Então, uma estante pode guardar n livros, porém, cada livro só é guardado em uma estante. Está certo? Como é que isso vai ser transformado? Essa é a relação. Você nunca consegue fazer fusão de tabelas. Por que não? Porque se você tentar fazer fusão de tabelas, você vai fugir ao princípio do modelo relacional. Você vai tentar criar coisas multifaloradas, essas coisas. Então, não tem como fazer fusão de tabelas. Certo? O mais recomendado é que você sempre adicione uma coluna. Tá? Numa das tabelas. No lado N. E é menos recomendado que você tenha uma tabela própria. Principalmente se um dos lados ou os dois lados quer dizer, se o lado 1 ou se os dois lados forem obrigatórios. Então, nesse caso, não se recomenda a tabela própria. Porque quando o lado 1 é obrigatório, certo? Significa que você, a coluna para cada cara aqui, você sempre vai ter alguém apontando para ele. Tá certo? Então, não se justifica ter uma tabela própria. Então, a chave primária de uma das relações do lado N vai virar a chave estrangeira da outra, do lado 1. Por exemplo, nesse instante guarda-livro, você vai ter o livro que tem uma chave estrangeira para a estante em que ele está. Por que é o livro que tem a chave estrangeira? Porque ele é o lado N. Certo? Como o livro é o lado que eu tenho N livros para cada estante, ele só vai ter um ponteiro, concorda? Porque ele só está em uma instante. Então, você coloca no lado do N. No lado do livro. Certo? E se eu tiver auto-relacionamento? Por exemplo, categoria. Então, uma categoria tem super-categorias e sub-categorias. Então, você tem uma árvore, sub-relações, super-relações. Onde você tem a categoria superior e a categoria inferior. Como é que você faria isso? Tá? Eu vou criar uma coluna com chave estrangeira para mim mesmo. Tá? Aqui em OML, a mesma coisa em OML. Eu crio uma chave estrangeira. Deixa eu ver. Ah, eu não coloquei aqui. Mas eu vou criar uma tabela com uma chave estrangeira para mim mesmo. Para a minha própria chave primária. Aí eu faço um auto-relacionamento. Tá? Lembrando que aí é 1 para N. Porque eu estou fazendo uma hierarquia. É de 1 para N. Aí, nesse caso, eu posso criar uma coluna. Tá? Bom, aqui eu estou mostrando tudo junto. É que eu estou mostrando todo o cenário. Imagina que eu tenho marcadores. Eu tenho uma categoria que pode ter N marcadores e cada categoria tem uma categoria superior. Esse modelo inteiro, que aqui está representado em OML, então, uma categoria, então eu tenho vários marcadores, cada marcador pertence a uma categoria, mas uma categoria pode ter vários marcadores e as categorias podem ter marcadores superiores. Então, na tabela de marcadores, eu vou ter uma chave estrangeira para a categoria. Tá vendo ali a categoria? Então, eu tenho uma chave estrangeira porque ele é lado N. E na tabela de categorias, eu tenho uma chave estrangeira para a categoria superior. Certo? Cada categoria tem a chave primária, tem uma chave estrangeira para a categoria superior. É assim que eu vou mapeando. Então, esse superior aí, né, está representado na tabela. Então, o modelo todo fica assim, ó. Essas são as duas tabelas, onde o marcador tem uma chave estrangeira para a categoria e na taxonomia, cada categoria tem uma chave estrangeira para a categoria superior. Relacionamento de N para N. Só tem um jeito. Por exemplo, uma pessoa escreve vários livros, cada livro pode ser escrito por várias pessoas. Não tem jeito, você tem que criar uma tabela no meio. Não tem jeito, tá? E essa tabela no meio, que eu não mostrei para vocês, é aquela tabela que é a terceira relação, que vai ter referência para os dois lados. Certo? Então, eu vou ter uma tabela escreve, que se liga com pessoa e que se liga com o livro. Aí vai ficar assim, por exemplo, eu tenho o código da pessoa, eu tenho o código do nome, o ISBN do livro, aí eu tenho o código do autor, que é uma chave estrangeira para o código, com o ISBN do livro, que é uma chave estrangeira para o livro. E esses dois juntos formam a chave primária da tabela intermediária. Tudo bem? Então, vocês estão vendo aqui, é muito comum quer dizer, são dois modelos diferentes, tá gente? E a gente tem que gastar um tempo fazendo esse mapeamento. Ok? Entidade fraca. Vocês lembram o que é uma entidade fraca? Ela precisa da outra entidade para existir. Por exemplo, o exemplar de um livro. Tá certo? Então, uma entidade fraca, ela geralmente vai ter um relacionamento de um para N. Não, geralmente não, ela tem que ter, porque ela depende de alguém para existir, então esse alguém é o 1. Ele tem um relacionamento de um para N, está invertido aí porque eu tive que colocar a cardinalidade mínima. Isso é uma tristeza, tá mais? Então, a entidade fraca vai ser traduzida na tabela, os atributos da entidade fraca vão ser traduzidos em comunas da relação, como na entidade, certo? Só que a chave, a entidade fraca vai ter uma chave estrangeira, que vai apontar para a chave primária da tabela, que a gente vai chamar de proprietária, e a chave primária dessa entidade fraca, da tabela da entidade fraca vai ser a chave primária da entidade proprietária mais atributos que ela mesma acrescente. Por exemplo, deixa eu ver se tem aqui um exemplo, aqui, então, exemplar é uma entidade fraca em relação a livro, certo? Então, ela vai ter a chave de livro, ela tem a ISBN e a chave estrangeira para livro, certo? E ela acrescenta um número de sequência, por exemplo, e esses dois caras vão ser a chave primária de exemplar. Então, por que que esse método ele funciona? Por que que ele funciona? O que que o banco de dados relacionados vai conseguir me garantir aí? Por que eu construí a chave desse jeito? Ela me dá uma vantagem. Qual é a vantagem que ela me dá? Só vai ter exemplar de livro. Eu nunca vou conseguir criar um exemplar de um livro que não existe. eu nunca vou conseguir. Por que? Porque a chave primária do livro é parte da chave primária do exemplar. Então, não tem como eu fazer isso. Certo? Então, essa técnica de mapeamento me garante que essa é uma entidade fraca porque ela só está ligada a coisas que existem. Tudo bem? Atributo multivalorável. Então, o modelo da entidade de relacionamento aceita atributo multivalorável, mas o modelo relacional não. Certo? Você lembra que eu falei hoje que não aceitam? Então, como é que eu pego um atributo que é multivalorável, que é representado desse jeito e represento? Eu vou representar muito parecido com a chave com a entidade fraca. A técnica é mais ou menos a mesma que eu uso na entidade fraca. O atributo vai virar uma tabela, a chave primária vai virar uma chave estrangeira para a tabela N e a entidade vai ter a chave primária dela, a chave primária da entidade mais o próprio atributo multivalorável ou um índice. 1, 2, 3, 4. Se o atributo multivalorável permite repetição. Se o atributo for composto como é esse caso aí, por exemplo, tem muitas ruas, ruas, números, estados, estados, se ele for composto, ele pode virar campos da tabela dessa tabela no atributo multivalorável. Relacionamento enário, que é assim, e bagaço, e aí, como é que você acha que isso aí vai virar o relacionamento? Hã? Não, não são várias tabelas. É uma tabela que tem, ah, não botei aqui, mas é uma tabela que tem chave estrangeira para os três. Do mesmo jeito que eu fiz para dois, eu faço para três. Generalização e especialização, como é que é? agora eu tenho que transformar isso em tabelas, né? E aí? por exemplo, aqui eu tenho uma construção onde funcionários e associados são pessoas, ela é, se é compartilhada, quer dizer o quê? que eu posso ser funcionário e posso ser associado, eu posso estar nas duas, isso quer dizer compartilhado, e total quer dizer que não tem ninguém que seja só pessoa, ou é funcionário, ou é associado, ou é um dos dois, mas não pode ser pessoa genérica. Isso é a mesma coisa que isso em um ML, só que o pessoal ali está como classe abstrata, ou seja, eu não posso ter coisas instanciadas em uma pessoa, certo? Bom, como é que eu mapeio isso para tabela? Você pode criar uma tabela chamada pessoa com atributo, um detalhe que fala se ele é associado, se ele é funcionário, por exemplo? É, eu posso, eu posso criar um tabelão, né? Posso. Deixa eu, ó, deixa eu pegar outro caso e a gente vai no mapeamento. Tem esse aqui de mídia, lembrando que esse aqui é exclusivo e é parcial, certo? Ou seja, exclusivo quer dizer que ou é livro ou é DVD, não pode ser os dois, tá? E parcial quer dizer que tem coisa que é mídia, que não é nem livro, nem DVD, que vai ser assim. Quais são as possibilidades? Eu posso ter uma tabela para a hierarquia inteira, que é o que eu vou chamar de tabelaço, tá? Eu vou ter um tabelaço, por exemplo, de todos os livros, ou de todas as mídias. Ou eu vou ter um tabelaço com todas as pessoas, por exemplo, eu posso ter. E aí? E aí, eu tenho que ter, deixa eu ver se eu tenho um slide falando sobre isso. Não, não tenho. Então, o que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter um atributo que diferencia cada tipo, certo? Então, vai ter um atributo lá que diz, não, isso aqui é uma, é um associado, isso aqui é um funcionário, tá? Então, e aí eu vou ter que ter nesse tabelaço os atributos de todos os herdeiros, tanto da classe mãe, quanto todos os herdeiros. Essa é uma possibilidade, tá? Depende do problema, depende da situação, você toma a decisão de ser um tabelaço, certo? Eu posso ter uma tabela por entidade especializada, certo? Que significa que cada um tem a sua tabela. E eu não preciso necessariamente ter uma tabela na superclasse, certo? Ou, eu posso ter uma tabela na superclasse e uma tabela para cada entidade relacionada, especializada. Quando é que eu vou tomar essa decisão? Bom, tem várias situações. Primeiro, essas entidades especializadas forem muito especializadas e tiverem muitos atributos diferentes e não justifiquem você colocar num tabelaço, certo? Então, você pode tomar a decisão de ter uma tabela para cada herdeiro. Agora, eu tenho uma tabela na superclasse ou não tenho uma tabela na superclasse? Isso depende também, certo? Depende se eu vou poder ter instâncias na superclasse, certo? E depende também, mesmo que eu não possa ter instâncias, se eu quero controlar a chave, eu quero ter uma chave para todos eles que seja única, certo? Por exemplo, eu quero ter um identificador único para todos os herdeiros, não importa o herdeiro, tem que ser um identificador único, certo? Porque, por exemplo, eu tenho compartilhado, então pode ser de dois casos. neste caso, tem uma técnica que você coloca na tabela mãe uma chave, certo? E nas tabelas filhas uma chave primária que é a chave estrangeira para essa chave. Você usa a mesma técnica da entidade fraca, certo? Isso vai garantir que mesmo eu tendo várias tabelas, tá? Eu não vou ter entre elas duplicidade, a mesma chave sendo usada para dois casos diferentes, porque essa tabela de cima garante essa brincadeira aí. Mas você só vai fazer isso se você achar que é necessário. Então, na verdade, quando você tem especialização e generalização, você tem três opções. Põe tudo numa tabela, uma tabela para cada herdeiro ou uma tabela para o pai e cada um dos eles, certo? Aí a decisão depende do problema. Tudo bem? Bom, eu acho que com isso eu concluo este último assunto, né? E vocês estão felizes porque eu estou concluindo a aula e ainda vão ter mais uma hora para começar a funcionar, porque é só as 11, tá, gente? Aqui você começa a funcionar. Obrigado. Obrigado.